Em entrevista ao programa Diário da Manhã, com Diós de Dantas, ele estreou hoje um canal no YouTube chamado Diário da Manhã. A governadora Fátima Bizeh afirmou que as empresas safadas enganaram o consórcio nordeste quanto à compra de respiradores. Segundo Fátima, no entanto, o governo do Idonópolis tem tomado todas as medidas possíveis para reaver o dinheiro pago. Os 5 milhões de forma antecipada por equipamentos que nunca foram recebidos. A nossa produção separou um trecho da fala da governadora Fátima Bizeh a Diós de Dantas, em entrevista ao Diário da Manhã, hoje. Vamos assistir em áudio e vídeo. Temos, portanto, a compra diante de um contexto de emergência, salva-vidas. O processo foi todo encaminhado dentro da mais absoluta legalidade, com a salvaguarda dos órgãos de controle e com todo o cuidado que se faz necessário, porque é dinheiro público. Infelizmente, esse calote que essas empresas safadas passaram, esse tipo de infortúnio, não aconteceu somente no Rio Grande do Norte. Infelizmente, levamos o calote, mas quero aqui dizer para você, claramente, que nós não descansaremos um só minuto enquanto não reaver esses recursos para os cofres do Rio Grande do Norte. As ações estão em curso, além da ação da Procuradoria Geral da Bahia, a Procuradoria Geral aqui do nosso Estado entrou com ações no campo cível, no campo criminal, para reaver exatamente esses recursos. Olha, pessoal, eu informo a todos vocês que a governadora está mentindo. Não tem ação criminal e ação cível movida pela Procuradoria Geral do Estado. Essa informação que ela dá aí no programa que de hoje estreou hoje no canal dele lá no YouTube, é uma informação inverídica partindo da governadora do Estado. A governadora, ela tinha que entrar contra o consórcio do Nordeste. É a única que tem legitimidade para responder essa questão aí contra o Estado do Rio Grande do Norte. Se ela entrar com essa ação criminal e essa ação cível contra a Ramp Care, não tem fundamento nenhum. Ela não transferiu dinheiro para a Ramp Care. O dinheiro que saiu aqui do Estado foi para o consórcio do Nordeste. E é esse que o Estado de Alagoas está cobrando. É o consórcio do Nordeste. Fábio não tem coragem de cobrar. Não tem coragem nenhuma de cobrar ao Carlos Gabas. Essa quadrilha, essa quadrilha que formou o consórcio do Nordeste, 48 bilhões é dinheiro em todo canto, pessoal. É dinheiro em todo canto, certo? É interessante que aqui a gente tem uma nota da Procuradoria Geral do Estado já. Olha, após assistir esse vídeo, a nossa produção buscou o Procuradoria Geral do Estado e questionou se havia realmente essas ações da PGE do Rio Grande do Norte. Para reaver o dinheiro dos respiradores. Contudo, a informação é que não há, diferentemente do que o Fatima disse, só existe mesmo a ação da Procuradoria Geral da Bahia, que é subscrita pelo PGE do RN, mas não existe a ação da PGE do RN isolada. A Procuradoria Geral do Estado ficou de mandar uma nota esclarecendo que a governadora se equivocou. Mas até o momento essa nota não chegou. Olha, a governadora mentiu mais uma vez. Mentiu. Ela usa sempre... A mentira geralmente parte da sua assessoria, que aí transferem a informação errada para a jagunçada, paga pela governadora e a jagunçada coloca na mídia. Agora não. Ela mesmo vai... O melhor entrevistador do Estado do Rio Grande do Norte, Deus Dantas, que melhor entrevista aqui é Deus Dantas. E ela fez a pergunta a ela e ela solta, porque ela sempre tem que soltar a providência. Eu não sei como ela não falou de Álvaro, não falou de Rosalba, não falou de Bolsonaro. Acabou de chegar a nota do Governo do Estado, da Procuradoria Geral do Estado. Rio Grande do Norte move a ação desde maio para ressarcimento de respiradores não entregues. Eu vou ler aqui uma parte da nota. Rio Grande do Norte move a ação desde maio para ressarcimento de respiradores não entregues. Outra ação, movida paralelamente pelo Estado de Alagoas contra o consórcio nordeste, foi extinta pela Justiça. O Rio Grande do Norte entrou em maio de 2020 com ação coletiva, pedindo na Justiça o ressarcimento do valor referente a 30 respiradores mecânicos que não foram entregues pela empresa Rempker Farma Representações. Após quebra de sucessivos prazos, uma ação foi movida pela Procuradoria Geral do Estado da Bahia, representando os demais Estados da região, inclusive o Rio Grande do Norte. Paralelamente, o Estado de Alagoas entrou com ação, pedindo ressarcimento aos Estados da região nordeste, que fazem parte do consórcio nordeste. do valor empregado na negociação dos respiradores. A ação foi julgada extinta pelo Poder Judiciário no dia 7 de agosto, pelo juiz de direito Alberto Jorge Correio de Barros Lima, da 17ª Vara Cível de Maceió. O consórcio nordeste havia comprado 300 ventiladores pulmonares para cada um dos estados do consórcio nordeste, assim distribuídos. Aí fala da Bahia, tal, babá, o Rio Grande do Norte. Ele confirma, a nota apenas confirma que a governadora mentiu. A gente pode voltar à entrevista, se quiser, na parte que ela diz. O Estado da Bahia entrou junto com o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Norte. A Procuradoria Geral do Estado também entrou com ação cível e ela dá uma outra informação. É, no final, o Rio Grande do Norte participa da ação movida pela PGE da Bahia como subscrevente oficial no intuito de reaver também individualmente a soma prevista em contrato no que respeita ao Rio Grande do Norte. Assessoria de Comunicação da Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte. Eu quero falar sobre o que ela disse a respeito das empresas, empresas, acho que foi empresas safadas, foi isso? Caloteiras, acho que. Safadas. Empresas safadas que enganaram o consórcio nordeste. E eu vou começar por isso, porque essa versão carece de assento na realidade, né, de a empresa ter enganado o consórcio nordeste. Veja, acompanha aqui o meu raciocínio, tá, pessoal? Quando os estados do Nordeste reuniram os recursos, 48,7 milhões de reais, eles transferiram esse valor para a conta da Bahia, né, o governo da Bahia, que preside esse consórcio, para eles comprarem os respiradores. E aí, o que foi que aconteceu? É, vamos, eu vou só ilustrar com datas, é, no tempo real. É como se hoje, eu vou dizer a vocês como aconteceu. Hoje, um consórcio feito por Enio, Gustavo e eu, reúne 48 milhões de reais. Cada um deu uma soma para atingir esse valor. Hoje, segunda. Quarta-feira, eu peguei os 48 milhões de reais, deliberadamente, e transferi para a conta de uma empresa com parecer da minha assessoria jurídica, dizendo que a empresa era confiável. Agora, atenção, atenção a esse parecer. Esse parecer não dizia assim, ó, pode ir, faça. O parecer dizia que a empresa, a empresa não era inidônea. Que a empresa não tinha nada contra ela, não devia alguma coisa, não devia uma prestação. Fizeram assim, tipo assim, vamos fazer um SPC aqui sobre essa empresa. A empresa não deve nada. Mas, gente, a Procuradoria Geral do Estado da Bahia não tinha condições de verificar que essa empresa nunca tinha feito uma tratativa desse montante. Aí eu vou abrir aspas para o que disse a senhora Cristiana Prestes Tadeu no dia que foi presa na Operação Ragnarok, que foi a operação que começou a descortinar esse esquema. Abre aspas, inclusive, o pagamento foi realizado em dois dias após o contrato, que por isso a interrogada ficou surpresa, pelo motivo de ter sido muito simples o trâmite para um contrato de valor tão alto, vez que agiram o consórcio nordeste, como se estivessem adquirindo um bem de valor muito menor. Então, assim, até ela, a dona da empresa que recebeu dinheiro, com surpresa, como pegaram o dinheiro, colocaram nas mãos de pessoas que não tinham a menor experiência com nada. Então, a história de que o consórcio nordeste foi enganado não procede, porque na hora em que colocaram o dinheiro, onde colocaram, tinha gente que sabia o que estava fazendo. A governadora poderia até dizer assim, me enganaram, eu fui enganada, mas dizer que o consórcio nordeste foi enganado, isso não é verdade.